Fala galera, antes de começar o vídeo eu quero passar dois recados muito rápidos pra vocês Os dois são muito bons Bom, o primeiro recado é que nós batemos sim a meta do último vídeo E por conta disso, temos um gift card neste vídeo escondido aí Em algum lugar vocês vão ver aí dois pedaços do código deste gift card Então não vacila, já procure o código e resgate o seu gift card E neste vídeo, se bater 5 mil likes novamente, teremos mais um gift card no próximo vídeo Bateu a meta aí, eu lanço outro gift card num outro vídeo Então se liga só, estoura o seu like, desce o seu like agora Clica agora já pra poder bater 5 mil likes novamente Tamo junto? Boa galera, então gift card já falei que tem nesse vídeo Vamos lá para a segunda notícia A segunda notícia é o seguinte galera A partir de hoje sim, a partir de hoje eu faço parte do time do Omega Squadron Galera, eu faço parte do Omega É muito top, é um clã muito show de bola O clã top 5 Brasil aí Estamos aí, boa, uma boa posição no top Brasil E é claro, vamos melhorar muito ainda galera E isso a gente conta muito com vocês Mas pra isso eu quero passar aqui algumas informações do Omega pra vocês que não conhecem ainda Bom, o Omega Squadron tem um formato muito bacana de premiar aí os primeiros colocados do seu clã Então no push, se você ficar entre o primeiro e o décimo segundo lugar Como você está vendo nessa imagem aí do lado Você vai ganhar gift cards Tem premiação para os 12 primeiros colocados São mais de 300 reais Simplesmente dedicados ao push do clã E é por isso que o clã é tão grande, é tão forte assim Isso mesmo Então o primeiro lugar do clã leva 65 reais aí pra casa rapaziada Muito bacana hein Muito bacana mesmo E só ganharão os gift cards os players que passarem mais de uma temporada no clã E não saírem sem autorização dos líderes, é claro Então é isso Isso, essa premiação é só pro clã principal E por que eu falo do clã principal? Porque temos também outros clãs É isso mesmo Temos também mais esses outros clãs O Omega Squadron tem mais 5 clãs de acesso galera Então tá aqui pra vocês na imagem Os outros clãs do acesso aí do Omega Então venha fazer parte da família cara E quem sabe você ganha aí mais um gift card cara Olha lá É bem a cara né rapaziada Aqui no canal Bruno Clash você ganha gift cards E lá no Omega você também vai ganhar gift cards Então é isso galera E além disso você ainda tem todo mês 500 Eu disse 500 reais em gift cards Em torneios todo mês Então fica ligado Lá você além de ter chance de ganhar a gift card no push Pode ganhar também os torneios que a galera faz dando gift cards Então é isso, não vacila Omega Squadron vem pra família E cara, vamos agora sem mais conversas E direto pro vídeo que eu ganhei uma carta lendária galera Então dá uma olhada como foi Essa zoeira, essa doideira Que eu ganhei carta lendária no novo desafio aí do Clash Royale Então é isso, tamo junto Não esquece de deixar seu like É nóis Vai lá E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês Galera, estou aqui na minha conta principal Cara Mas antes de tudo já vai deixando seu like Pra ganhar seu gift card galera Eu estou aqui na minha conta principal 4.323 troféus Mas o que interessa é isso aqui galera É o desafio da batalha de espelho em duplas galera E vamos finalizar Vamos fechar aí Convidando alguém do meu clã Será que alguém vai aceitar? Estamos 5 barra 0 Na entrada grátis Ou seja Tá muito top Mas vamos ver se a gente consegue fechar Quem será que vai jogar comigo? Vamos ver aqui Felipe Amintas Mandar aqui uma carinha pra ele, claro E vamos começar a brincadeira aí rapaziada Eu tô com um deck aqui Vamos mandar outra carinha aqui Mandar boa sorte E vamos que vamos rapaziada É isso aí Vamos começar na zoeira aí Filipão já tá lá na pegada também Temos espelho aqui Já coloquei aqui pra poluir aqui atrás Ou... É Tá, beleza Vamos segurar Vamos colocar Vai, vamos colocar Bom É isso aí galera Boa Colocou ali o golem na frente Vamos de carrinho de canhão atrás dele E vamos tentar chegar junto Cara Vamos tentar chegar junto Opa, ele tá com um mineiro Ah, beleza Mas o nosso carrinho de canhão Resolveu ali Mas Cara Se tivesse uma bola de fogo agora Ia ser lindo, mano Meu relâmpago também ia ser bom Mas beleza Por enquanto parece que nós estamos dando dano demais Show de bola Cemitério lá em cima Agora Acho que vai dar bom, hein Vamos destruir esse mago elétrico Cara Olha isso Se não der bom agora Não falo nada, mano Olha isso, cara Vamos Vai conseguir dar Ah, ele colocou o Barbaros Tá bom Ele defendeu Ele mandou bem Ele mandou bem Beleza Vamos lá Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer aqui Tenho aqui Tenho aqui minha Valkyrie Vamos esperar aqui pra ver qual que é Isso aí Soltei minha Valkyriezinha aqui Do lado da Lápide E vamos ver o que vai ter agora Vamos lá É isso aí Arqueiras por trás Uau Ele gastou Eu não achei muito Ai Eu não achei muito bom não Ele ter utilizado isso daí não, cara Ó Esse Golem de Gelo já era Vai tomar um danuzinho lá na torre Será que vai? É Ele foi ligeiro Ele colocou ali o Mago Elétrico Vamos segurando ele aqui com o Gangue de Goblins Tá Barbaros ali Lápide aqui atrás Beleza Vamos lá Acho que a gente tá forçando ele A gastar bastante Elixir, né Eles, né Eles Vamos ver o que vai ter, mano Ah, deixa o seu like aí, rapaziada Deixa o seu like aí pra ajudar também, hein Rapaziada Tá valendo o Gift Card pra vocês Tá Espírito de Fogo vai ajudar muito isso aqui, hein, cara Beleza Minha Valkyrie ali ficou viva Ele vai colocar cemitério Boa Vamos de Arqueira por trás E ver se a gente consegue bater Naquela torre agora bateu, hein Agora bateu naquela torre Vai dar muito dano naquela torre Já finalizamos ali com o Relâmpago Aquela torre vai caindo ali Nossa, vai cair Caiu Beleza 1x0 Tá muito bom Carinha pra ele aqui, mano Golem adiantado com o Carrinho de Canhão Carrinho de Canhão atrás do Golem É muito complicado, rapaziada Bom, coloquei aqui minha Lápide E outra Lápide aqui Vamos agora tentar defender tudo Nossa, mano Cara, ele soltou ali o Relâmpago Lá na frente Que eu não entendi nada, mano Foi pra pegar nosso Carrinho de Canhão Mas a gente segurou aqui, cara Seguramos muito bem Seguramos muito bem Carinha pra ele, mano Vamos botar carinha pra caramba Pra poder deixar eles mais nervosos 15 segundos Não vai dar pra eles Tá complicado, galera Tá complicado O cemitério em cima daqui Vamos Goblinzinhos Carinha pra ele E cara 5 segundos Não vai dar pra ele É, moleque Ganhamos Carinha de novo Carinha de novo Carinha de novo Molecote Porque A gente fechou aí o desafio Carinha pra ele, mano Boa Show de bola Vamos ver Vamos mandar mensagem aqui Ah, saiu Saiu Que triste Beleza Cara Fechamos o desafio aqui 6 vitórias Esse desafio Que é aquele desafio Que meu Deus do céu, né É só pra constar É o desafio mais fácil Da face da terra, rapaziada Mas cara Não esquece aí Eu já recuperei aqui Meu espelho Peguei meu espelho Deixa o seu like Pra ganhar um gift card aí, cara Porque eu vou abrir Esse baú agora Esse baú deve ser Michuruca Com certeza Mas deixa o seu like Porque tá valendo Um gift card, cara Em algum lugar desse vídeo aqui Tem um gift card Então Ai caraca Internet, mano Ouro Mais 3 cartas Barril de esqueleto Vai ser horrível esse baú Vamos lá 3 mosqueteiras Gostei Gostei Bruxa Gostei Gostei Meu Deus Até morri aqui Tá Não foi horrível não, cara Até que foi bom Pro que era Mas Pra ficar melhor Vamos tentar abrir aqui O meu baú Mágico, galera Vamos lá Vamos lá Morcegos Tem 6 cartas ainda, mano 6 cartinhas Vamos que vamos Espírito de gelo Vamos lá 5 cartas Cara, já estoura o like aí, mano Canhão Canhão Goblins Itios 3 cartinhas Valkyria E agora a gente vai saber Olha a internet, mano Se vem lendária Meu Deus Vem lendária Meu Deus Vem lendária, mano Vem lendária Rapaziada Estoura o seu like aí Estoura o seu like Pra valer a pena Porque, mano Vem lendária Se você quer ganhar lendária No baú De prata Hoje A mesma lendária Que eu ganhar Você vai ganhar Deixa o seu like Ainda ganha Um gift card, mano Mas vamos lá Antes que a internet caia total Aqui eu perco a minha Carta lendária Vamos ver qual carta lendária Vai vir Princesa Princesa Um baú mágico Princesinha Mano, olha lá Foi boa Carrinho de canhão Tá bom Valkyria Princesinha No baú Mágico Rapaziada Ganhei princesinha No baú mágico Cara, então não vacila Estoura o seu like Aqui, cara Vamos bater Cinco mil likes Pra ter mais gift cards Aqui no canal, cara Muito top, né, mano Cara Não esquece De se inscrever no canal Deixa o seu like Aqui pra ganhar gift card E Nesse vídeo No início do vídeo Provavelmente ou no final Eu vou falar uma novidade Pra vocês Deve estar já pra vocês Isso foi no início Mas é isso, galera É muito top É novidade também E tem gift card também No meio do negócio, cara Então Não vacila Se inscreve no canal Deixa o seu like Tamo junto Até a próxima Cinco mil likes É a meta É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau